Pastelão, eu gosto, eu que como demais na rua, pastelão, enroladinho, esfirra. Não, o homem que dizia ser vendedor de salgados, olha lá na abordagem, ele foi preso por tráfico de drogas no terminal Veracruz, aqui em Goiânia. Nós convidamos o capitão Alessandro Torres Costa para contar para a gente como se deu essa ocorrência. Boa tarde, capitão, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Bem, essa ocorrência se deu de uma forma mais planejada possível dentro do terminal. Os policiais militares, para evitar transtorno e tumulto, visualizaram que o indivíduo tinha um isopor e tinha uma mochila dentro do terminal Veracruz. De longe, eles observavam o seguinte, que esse rapaz, ele vendia um produto e logo pegava algo na mochila dele. E que levantou certa suspeita dos policiais. Eles foram para mais longe e começaram a observar novamente e ele ficava muito atento a tudo que acontecia. Ele, os policiais, saíram do campo de visão dele para tentar observá-lo. E lá eles acharam muito estranho, porque iam muitas pessoas lá e ele sempre estava movimentando nessa mochila. Os policiais, sem sombra de dúvida que tinha algo errado, acionaram outra viatura do batalhão de terminal. E fizeram uma estratégia de abordá-lo quando tivesse o menor fluxo na plataforma. Quando todo mundo tivesse embarcado, era quando as duas viaturas iam fazer o cerco. Para quê? Para pegar o traficante ou a pessoa que estava vendendo, no caso eles não sabiam ainda, e também a pessoa que estava comprando, que seria um receptador caso fosse um produto de roubo ou alguma coisa nesse sentido. Baseado nessas informações e nessa estratégia, os policiais executaram essa ação. E abordaram um indivíduo de 22 anos. E com ele foram encontrados apenas alguns salgados. E dentro da mochila dele foram encontrados 18 dolinhas. O que é dolinhas? É a droga pronta para vender dentro de um saco plástico. Ele falou que vendia por R$ 10,00, que ele estava na plataforma há 30 dias, né? E aquilo tudo era uma fachada para despistar os policiais. Capitão Torres? Pois não. Mas como é que é? Quem ia lá comprar a droga tinha que comprar o salgado também ou não? Não necessariamente. Depende da situação. Se tivesse policiais por perto, eles iam tentar disfarçar essa situação, né? E comprar o salgado junto e depois desfaria essa, entregaria essa mercadoria. Mas o que eles queriam mesmo era a droga. Porque lá dentro da plataforma, como tem um fluxo grande de pessoas, eles acharam que ia passar despercebido, né? Então, baseado nessas informações, nesse fluxo, as pessoas que estão em trânsito não vão denunciar. É muito difícil porque elas ficam com medo, porque passam naquele trajeto todos os dias. Mas, graças a Deus, os policiais tiveram um tirocínio suficiente para abordá-lo de forma segura, de forma a não causar tumulto no terminal e prender o traficante que não tinha passagem e também os dois, as duas pessoas que compraram para fazer o uso. Na verdade, eles compraram uma única peça para usar em conjunto. Os dois rapazes também que são maiores de idade, ambos de 19 anos e não possuem passagens. Então, tinha salgado, mas tinha droga também. Tinha, tinha sim. E aí vocês vão continuar com essa ação nos terminais, tanto de Goiânia quanto de Aparecida aqui e região metropolitana. Sim, nós vamos continuar com essa ação em todos os terminais. Nós temos o apoio não só do batalhão de terminal, mas todas as viaturas de área, unidade especializada, batalhão de rotam, giro, que ajudam a gente a manter o planejamento e a execução do policiamento dos terminais. O que a gente quer? Manter a ordem pública sem causar transtorno e dano. O ambulante que estava lá, logicamente, ele não é ambulante, ele é um criminoso. Mas todos os outros ambulantes que estão lá, eles estão sendo, logicamente, vistoriados e fiscalizados pela gente. Se eles estiverem correndo em algum tipo de crime, logicamente, eles vão ser conduzidos. E quando se fala em grandes eventos, no caso, se tratar de ambulante, nós temos ambulante em toda a cidade, nós trabalhamos também com torcidas organizadas. Hoje nós temos jogos envolvendo torcidas do Goiás, do Atlético, do Vila Nova. E nós também trabalhamos em conjunto com a Rede MOP, com o batalhão de eventos, com a cavalaria e o choque. Se preciso for usar a força, nós usaremos. Se não, nós faremos do jeito menos gravoso e menos tumultuado para a população e para a pessoa que está sendo abordada. Muito obrigado, Capitão Torres. Parabéns pelo trabalho, estenda aí os nossos cumprimentos a toda a equipe.